Olá, crianças! Olá, motocas! Tudo bem? No vídeo de hoje, um tutorial muito completo sobre como você pode trocar a lâmpada da sua DK, a lâmpada do farol, as luzes de posição e também ajustar o facho, né? Tem DK que tá com a luz pra cima, tem DK que tá com a luz pra baixo, não é defeito, é apenas regulagem e no vídeo de hoje, um passo a passo muito completo pra você resolver todos esses problemas. Agradecendo aqui antecipadamente ao Tárcio Carvalho, ele que gravou esse tutorial completo e cedeu gentilmente as imagens pra gente exibir aqui no canal. Tárcio, muito obrigado, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a muitos proprietários de DK aí por todo o Brasil e a gente vai rodar pra você, a partir de agora, esse tutorial completo e também uma dica sobre como você pode reparar a pintura da sua moto utilizando a tinta original, a tonalidade original. Vai ficar bonita, vai ficar zerada! Vem com a gente no vídeo de hoje que você vai se dar muito bem, tá bom? Pra você que ainda não é inscrito, pra você que se interessou por esse assunto, pra continuar recebendo vídeos como esses e outras dicas sobre DK e sobre o mundo das duas rodas, se inscreva no canal, toque ali o sininho e ative todas as notificações. Mas eu tenho certeza que você vai ficar aí muito satisfeito com o conteúdo que a gente vem postando aqui no canal Gabriel Bilmotoca. Vamos lá? Tutorial como trocar a lâmpada do farol da sua DK e como ajustar o faixo de luz. Tá pra cima? Tá pra baixo? Não é defeito. A gente vai mostrar pra você tudo isso a partir de agora. Bora lá! Ó pessoal, dica rápida pra quem quer tirar a frente da DK, trocar o farol. Ó, geralmente a gente começa tirando os parafusos daqui e daqui, tira a bolha, tudo normal. E aí depois essa peça aqui não sai de jeito nenhum, porque a gente tenta tirar essa frente aqui com essa peça cinza aqui no lugar. Então a gente fica tentando puxar, puxar, puxar e vê que tem uma trava olhando aqui por dentro, vê que tem uma trava. Fica tentando enfiar a chave ali pra tirar e não sai de jeito nenhum. Então qual o macete? Tem que tirar essa peça cinza aqui primeiro. Porque quando você tira ela, você abre aqui um pouco, vai dar pra olhar ali. Aí você bota uma chave ali e empurra as travinhas daqui, da lateral, de um lado e do outro. Essa peça vai sair, tranquilo. Cuidado pra não quebrar porque ela é frágil. E quando ela sai, aí tu vê que tem um parafuso aqui. Se não tirar esse parafuso, você vai quebrar tudo e essa droga não vai sair. Então não pode esquecer de tirar essa peça aqui. De resto é tudo fácil, só ir soltando o parafuso. Só o mistério é que um parafuso fica escondido atrás disso aqui. Se não tirar, não sai. Ó, como é que a desmontagem vai ficando um desastre, né? Quando você olha a moto assim, parece, meu Deus, acabou a moto. Mas é assim mesmo. Até agora eu só utilizei uma chave Philips. Inclusive tá até ali no chão, uma só. E uma chave, acho que é Allen, né? Que se fala. Só pra tirar a bolha. De resto é tudo Philips. E vai procurando os parafusos com cuidado. Ali por trás tem vários. Nenhum deles fica escondido. Só aquele primeiro que eu mostrei no primeiro vídeo, que é atrás da bolha. De resto tudo visível, fácil de tirar. Eu boto esse pano aqui em cima do paralama ali pra apoiar as peças, farol e tudo mais. Pra não ficar tendo aquele contato, não arranha nenhum nem outro. E vou desmontando, tentando puxar devagarzinho pra ver onde que estão os parafusos. Que onde estiver preso ainda, aquela parte vai tá mais durinha de sair. Aí você dá uma olhada, opa, tem um parafuso aqui. Você vai achando e puxando devagarzinho, tá? Porque a peça é tudo plástico, cara. Se tu puxar forte, quebra e pra tu trocar é caro. Ó o farol aí, antigo. Ainda tá com a lâmpada ali dentro. Vou tirar a lâmpada. E também vou trocar esse farol aqui, vou botar outro globo. E vou trocar essa parte aqui também, ó. Outra coisa, pessoal. Primeiro vídeo eu gravei pra vocês aí, mostrando a desmontagem, né? Pra trocar o farol, trocar a frente e tal. Agora uma outra coisa muito interessante. Tem gente que fala que o farol é muito alto. Tem gente que fala que o farol é muito baixo. Como, por exemplo, o meu tava muito baixo, tava muito no chão. E tem pessoas que falam que fica iluminando as árvores. Aqui tem a regulagem do farol na DK também, ó. Que a gente não sabia. Aqui por trás do farol, ó. Tem aqui onde bota a lâmpada. Aqui você tira pra botar a lâmpada. Aqui, ó. Nesse parafuso que fica aqui é a regulagem do farol. Se você rodar pra um lado, ele vai ficar mais baixo. Se você rodar pro outro, ele vai ficar mais alto. O que muda... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, esse farol aqui já tá meio surradinho. Eu vou trocar ele. Mas, deixa eu ver aqui que eu tô tendo aquela dificuldade que o pessoal que grava vídeo tem. Gravar com uma mão e mostrar com a outra. Olha, quando você gira aquele parafuso, essa peça aqui embaixo, ó. A parte do farol aqui prata, tá vendo? Essa parte prata ali de dentro. Quando você gira pra um lado, o conjunto todo sobe. E quando você gira pro outro, o conjunto todo desce. Tá vendo que ela tá encostada ali no chão ali do acrílico ali embaixo? Se você girar ela pro lado, ela fica alta. Fica assim, um centímetro e meio de altura da parte de acrílico embaixo. Então, isso determina se o facho vai ser mais alto ou mais baixo. Então, nós temos regulagem sim do farol da Decai. Outra lâmpada que eu também tô fazendo a troca, além da lâmpada do farol, é a lâmpada de posição. Tô colocando também um bom LED, tá? E o LED que eu tô colocando é esse aqui, ó. Da Philips, de temperatura de 6.000 Kelvin. Tá uma luz muito branca. LED T10W5W, 12V, que é o modelo da nossa lâmpada original. A diferença, deixa eu mostrar primeiro aqui a lâmpada, como é que ela é? Que eu tenho aqui. Vamos ver como é que é a lâmpada, ó. Tá vendo? Ela é pequenininha pra colocar ali, só que é de LED. Aqui eu tô com o lado, a original, que é esse lado aqui, ó. Essa é a original. E essa daqui é a nova de LED. Ó, a diferença do tom dela. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ó, vou chegar aqui perto, ó. Uma é branca, tá vendo? Tá acesa, ó. Branca. E a outra é amarelada. Esse amarelado fica feio, ridículo, horrível. Não gosto. Então, ó. Ela não é pra iluminar, tá? Ela é só a lâmpada de presença. Mas ela vai ser uma lâmpada branca de presença, junto com a lâmpada branca de farol. Diferente dessa lâmpada aqui, amarela de presença, com a lâmpada amarela de farol. Essas amarelas, poxa, talvez sejam melhores pra chuva e tal. Mas se fossem mais fortes, fracas do jeito que são, nem chuva nem nada. Ó, pra quem arranhou essa parte aqui que nem eu, ó. Fica feio pra caramba. Você não vai precisar comprar tudo, ó. Você não vai precisar comprar a parte preta, a seta e tudo mais. E não é um pacote todo junto pra quem não conhece, né? Você vai comprar só essa parte aqui ou vou mandar pintar. Eu já procurei com a fábrica o código da tinta, dessa cor, pra mandar fazer igual. E pelo menos quando eu fui procurar, a fábrica não quis dizer. O que eles fizeram foi me encaminhar pro fabricante oficial da tinta. Se eu não me engano é em São Paulo. Acho que é Tintamix, o nome da empresa. E eles também não passam o código da cor. O que eles fazem pra você é te enviar tinta. É uma chamada tinta tricote. É uma base por cima de um... É uma base por baixo, uma tinta por cima e verniz. Então, no dia lá que eu cotei, saem 150 e pouco, né? As duas tintas mais o verniz, mais o frete. Já dá uns 200 reais pra enviar pra cá. Tinta original, que eu teria que pagar alguém pra pintar. E dar algumas mãos pra ficar no mesmo tom. Então, pra dar esses 200 reais e ainda pagar alguém pra pintar, eu preferi comprar outra peça dessa aqui. Só essa parte azul aqui. Saiu por 82 reais. Comprei pelo Mercado Livre na City Motors em São Paulo, se eu não me engano. Chegou bem rápido. Eles lá enviam pra todo o Brasil. O Mercado Livre é tranquilo. Você pode contar na sua cidade, na concessionária, ver quanto é que tá e compara, né? Os preços. Como nós temos a vantagem aí do Mercado Livre, é uma boa. Ganhei frete grátis porque eu comprei o Globo Ótico junto. Então, passou de 120, Mercado Livre e dá frete grátis. Aí, ó. Soltei essa parte aqui, ó. Como é que ela é? Só essa partezinha aqui. Aí tem parafuso aqui embaixo, aqui. Ali em cima. Você solta os parafusos. Tem as travas aqui, ó. Tem uma aqui, tem uma ali em cima. Aí você vai soltando devagar pra não quebrar. Essa parte aqui eu não vou mais usar, né? Mas, essa parte preta aqui eu não posso sair quebrando, né? Então, tirei com cuidado as travas e tudo mais pra não ter dor de cabeça. Tudo com cuidado porque é tudo plástico e é caro, hein? Bom, tô terminando de montar a frente. Não é demorado, tá? Tô demorando um pouco porque eu tô gravando o vídeo. Aí boto o celular pra carregar. Grava de novo porque a bateria tá no fim. Mas... Ó, a frente nova, ó. O Globo novo. E a lateral nova, ó. Tudo isso, como é que eu fui trocando, gente? É que nem eu falei no início. É uma chave alien só pra tirar a bolha. E o resto é tudo Philips. Não tem fenda, não tem nada diferente. É só Philips. Procurar os parafusos ali por trás. Com calma, tranquilo. Vai soltando as peças. De boa, você vai trocando se você quiser aí na frente. Da frente da moto, tudo na Philips. Não tem nada diferente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A parte de trás. Ó como é que é pra quem ainda não viu. Tem ali onde... É porque eu tô com as duas mãos já ocupadas. Uma segurando ali e outra celular. Mas aqui, ó. Você pode ver os parafusos ali, ó. Esses parafusos pretos ali, ó. Você vai soltando e vai tirando qual parte você quiser. A lateral, o globo ótico, a lâmpada ali. Pra tirar a lâmpada, você tira essa parte aqui, ó. De borracha. A lâmpada tá ali atrás presa com ferrinho. De moleza. E tem essa tomadinha aqui desse reator. Já vou mostrar pra vocês a troca que eu fiz na lâmpada. Que eu não quero mais a lâmpada original, porque ele é muito fraca. E quando você vê o buraco, já não dá mais tempo de fugir dele. Ou você tem que fazer uma manobra bem brusca pra sair do buraco. Porque você vê ele muito em cima. Então vou mostrar pra vocês a lâmpada nova que eu tô colocando. Ó pessoal, a lâmpada nova que eu tô falando pra vocês. Eu tô colocando essa lâmpada de LED de alta qualidade. O LED é proibido, tá? Nenhum estado aqui do Brasil é permitido ter LED. Em blitz o pessoal pode reclamar, pode dar multa, rebote, etc. Mas eu acredito que vai me ajudar bastante na luminosidade. Porque eu prefiro ver o buraco na minha frente não cair nele. Não sofrer um acidente do que ficar preocupado com o blitz e essas coisas. Mas também eu não sacaneei. Por quê? Se você compra aquele LED de 30 reais, de 20 e poucos reais. É um LED vagabundo. Que vai jogar a luz pra tudo quanto é lado e vai atrapalhar os outros. Esse LED custou 120 reais. Ele veio um par. Só que ele é um LED muito bom. E promete aqui, ó. Perfeita combinação entre brilho e foco. E eu vi diversos vídeos no YouTube. Eu tava até querendo pegar o da Philips chamado Ultinon. Acho que é assim que se fala. Ele também é 200 e pouco. É caro. É pra carro. Mas também pega em moto. Porque devido a ser LED ele tem uma quantidade de watts baixa. Então também funciona na moto. Só que tem um colega que fez o teste entre esse LED aqui e o da Philips. E diz ele que no nosso globo ótico ficou melhor esse. Talvez em outros globos óticos fique melhor o da Philips. Então eu comprei esse. Ele é um LED de 6.000 lumens. De temperatura ele tem 6.500 Kelvin. Tá. Uma lâmpada muito branca. Já quase indo pra azulado. Ele tem um reator. E a tomadinha H4. Tá. Que nem da nossa moto é. Então a caixa dele aqui. A marca dele é Sinoy H4. Tá. Ele vem até com o manual. Explicando tudo. E a lâmpada original. Nossa. Fraquinha. Normal. Halógena. É essa daqui. 35 watts. Essa LED aqui. É 19 watts. Então ela. Consome menos quantidade de watts do que a original. Se você for colocar uma halógena. Mais forte. Tem que ser de 35 watts. Tá. Se colocar de 55. Que é aquela de carro. O pessoal diz que derrete o globo ótico. E estraga o estator. Estraga a bateria. Um monte de coisa. E aqui tem um farol antigo. Eu tinha caído com ele. Uma moto no caso. Quebrou. Mandei recuperar. Ficou esse rachadão aqui. Coladinho. Se passar o dedo. Não sente nada ali na rachadura. Tá colado. E polido. Só que. Fica meio feinho. Né. Pode gerar problema com blitz também. Então eu já troquei logo o globo. Pra não ter esse problema. Mas vou ter esse aqui. Se o policial for um cara chato. Se ele ver de longe. O foco vai estar perfeito. Não vai estar cegando ele. Mas se ele olhar e falar. Pô. Você mexeu no sistema de iluminação. Não pode. Por mais que esteja bom o foco certinho. Não tá cegando ninguém. Tá lindo. Tá perfeito. Mesmo assim. A lei diz que não pode. Então. Depende do policial. Se ele quiser ser chato. Ele vai ser chato. E você se dá a mão. Mas. Até você cair numa blitz. E achar um cara chato. Você já fugiu de muito buraco. Muito acidente. Talvez já tenha salvo a tua vida. Então. Pra mim. Tá valendo a pena. Aí pessoal. Finalizado. Tirar o plástico aqui. Do globo óptico novo. Pronto. Frente montada. Lateral trocada. Novinho. Chaves utilizadas. Essas duas só. Philips e essa Allen. A Allen só pra tirar aqui a bolha. Só aqui e aqui. Esses quatro aqui. O resto tudo Philips. Você tira a frente toda. Troca o farol. Troca tudo. Acho legal o farol pra vocês verem. Tá dia a dia. Mas já dá pra ter uma ideiazinha. Bem branca ali a lâmpada de presença. E as farol também. Tudo branco. A noite eu filmo como é que ficou os detalhes. Aí o resultado de como é que ficou o farol. Eu gravei ontem a noite. Com a lâmpada original. E agora eu vou gravar com a lâmpada de LED que eu coloquei. Coloquei LED na luz de presença. Como é que ficou bem branco. Não estoura tanto assim a visão da luz quanto no vídeo não. Aqui na realidade fica muito mais bonito que isso. Dá pra ver a lâmpada ali dentro branca. Não fica estourando assim. E com o farol baixo. Farol baixo. Farol alto. Ilumina bastante. A luz muito branca. Assim estoura muito na imagem. Mas aqui no visual mesmo. Nossa. Tá muito bonito. Nem eu sabia que tava tão bonito assim. Na imagem não dá pra ver. Mas aqui é o vivo. Ficou muito show. Porque a imagem distorce bastante a luminosidade. Parece que tá estourando a visão. O alto. O baixo. Muito bem. Essas foram as dicas de hoje. Aqui no canal Gabriel Bilbo Toca. As dicas do Tarsio Carvalho aí do Rio de Janeiro. Que cedeu pra gente as imagens. Muito explicativo aí. Todos os detalhes. Pra você que tá com o seu farol desregulado. E que não quer desmontar. Ter todo esse trabalho. Dá pra você fazer da seguinte forma. O Tarsio passou pra gente essa dica agora na parte da manhã. Você pode virar aí o guidão da sua moto. Todo pra esquerda. E do lado direito ali. Próximo ao farol. Atrás do globo óptico. Você vai ver um parafuso. Um parafuso meio prateado. E com a chave Phillips mais longa. Você consegue fazer a regulagem. Desse parafuso. Ajustando lá o facho de luz. Pra cima. Pra baixo. No meio. Aí você escolhe. Tá bom? Dá uma olhadinha lá com calma. Que você consegue fazer essa regulagem. Sem desmontar toda a frente da moto. No caso de troca de lâmpada. Realmente tem que desmontar. Uma outra coisa cara. Como o Tarsio advertiu aí nos vídeos. Nas dicas. O uso de LED. Ele é proibido em muitos estados. Eu não sei quais são os estados. Então procure trabalhar com luzes. Com lâmpadas. Que estejam dentro da legislação. Assim você não vai ter nenhum problema aí. Com blitz. Com fiscalização. Com vistoria. E tudo mais. Tá certo? Foram as dicas de hoje aqui no canal. Espero que essas dicas tenham ajudado a você proprietário de DK. E futuros proprietários da moto. A gente se esbarra aí no próximo vídeo. A qualquer momento aqui no canal. Pra você receber as notificações desses vídeos. Ative o sininho. Ative todas as notificações. Galera. Beijo grande. Beijo do bio. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.